Salve, salve rapaziada, eu sou o Marcio Robles, seja muito bem-vindo ao meu canal Bom rapaziada, como vocês sabem, o pai aqui domina na arte dos ursinhos, mano, domina Não tem pra mim, pai aqui já ganhei do gui, já peguei ursão com 10 reais Já fiz a loucura, mano, e é o seguinte Hoje um inscrito meu me mandou uma mensagem me desafiando na maquininha de bichinho, mano E sabe, quem me conhece sabe que os caras até me chamam de Marcio Competitivo, entendeu? Eu sou um cara competitivo mesmo, então assim, eu vou, sempre gosto de competir E vou competir mais uma vez, mano Rapaziada, então a gente vai apresentar pra vocês o menino que mandou pra mim Tá aqui ó, Roger, e aí papai, tudo bem? Fui desafiado hoje, é meu irmão, tranquilo? Fui desafiado hoje na maquininha do bichinho Então é o seguinte, ó, eu sou um cara que eu não tenho medo de desafio, mano Já escolhi, a gente vai fazer o seguinte Eu tinha, quando falou comigo, eu propus quanto pra você? 200 200, mano Mas, eu dou lugar aqui no shopping, não tem mais a maquinona Eu ia fazer com ele, sem nessa e sem na máquina de bichinho, do bichinho branco Mas não tem mais, mano Então assim, eu acho que 200 aqui é muito, mano A gente pega todos os bichinhos aqui por 200 reais Porque daí ainda é 200, é 400, 200 mil, 200 dele É Então assim ó, no mínimo, no mínimo A gente joga 100 aqui e 100 ali, ó Nessa outra aqui ó, ela não é É dos médios Ela não é grande Ou a gente joga 100 aqui e marca um outro desafio na maquinona de bichinho que só tem em outro shopping Pode ser Pode ser? Pode Então a gente vai fazer o seguinte O desafio vai ser nessa daqui Cada um vai escolher, vamos lá Escolher uma Aqui ó, ele escolheu essa Cada um vai escolher um lugar pra não ficar Ah, ele colocou assim ali, ele não pegou, depois eu vou e eu vou pegar Cada um vai colocar em um lugar diferente E ver quantos bichinho pega, mano Com 100 reais Então bora pro pega, você tá preparado, mano? Opa, nasci preparado Então bora Eu também, então bora Vamos lá Vai jogar também ou não? Ah, eu sou só o O espectador Ah, então tá Então vamos pro pega Vamos ver quem pega mais Bom, rapaziada Que começa o desafio, bora 50, então ó Fiz um acordo com ele aqui Nós vamos fazer o seguinte Pra não ficar 100 reais num pedaço só Já foi 50 lá Os créditos só que sobem aqui, ó Então nós vamos fazer o seguinte Vai ser 50 desse lado 50 do lado de lá Então vai ser 50 nesse lado aqui 50 do lado de lá Ele vai jogar aqui Eu vou jogar aqui Mesma coisa do outro lado Então bora Vamos ver quantos danados Já começou fácil, né, mano? Aí você tem obrigação de pegar esse aí, ó Olha lá Já começou Solta Não, não, não Tá tudo bem Eu quero ver Tá fácil Os fáceis é de boa Quero ver quando chegar nos difíceis Entendeu? Eu tenho dois aqui que é de um É É esse e a baleia Ah, esse daí é o mais fácil, cara Olha lá Vou até mudar de lado Olha só Os mais fáceis Olha ali aquele rosa Aquele rosa ele tá caindo sozinho Ó Então vamos na baleia Fácil também Vamos ver Olha lá, ó Já errou Já pegou Não Ai Já errou Eu conheço dessa maquininha, cara Pode ir Vai Vem, meu papai Vem Vamos ver É agora Não, esse aí você vai pegar É agora Esse aí é obrigação de pegar É agora Já não foi Bom, só nisso Já foi cinco tentativas Agora é a quinta, Lau Entendeu? Vai Virou Tá na mão Já não tá mais Ih Rapaziada Eu acho que o pai aqui vai dominar Não tô acreditando Vai Mas assim Tem muita tentativa ainda A gente vai pegar É honra pra mim pegar esse rosa Não, mas também Se não for honra pegar esse rosa Pra parar Mas e a maquininha Teve a camola solta Olha lá Tá soltando É Miguel, né? Tá soltando Não, tá soltando É Miguel Quando a gente fala no Miguel Que tá soltando Que não tá pegando É sinal que a gente tá ruim Olha lá Não pegou Não pegou Escapou, ó Sabia Ixi, agora ficou difícil Agora ficou difícil Vamos escolher o Pai, vamos ver quantos já foi Ih, já foi quase vinte Dez jogadas Já foi oito jogadas Ih, nunca vai pegar Vamos balançar ele Nem balançou Não foi É molecada Sinto em formar Agora eu tô ficando preocupado Pai, eu vou falar pra você Se eu gastar mais de três vezes pra pegar um bichinho Tá tudo errado na minha vida Ih Tá Tô ficando preocupado Amarelo Eu vou Agora eu vou respirar fundo E vou começar a jogar O fino Lá não vai Lá não vai Fim, você só vai pegar dois bichinhos aí só É tudo que você vai pegar Pegou Agora você pegou, cara Ai meu Deus do céu Eu tô muito animado, cara Já foi, ó Já foi doze Já foi doze Doze jogadas E um total de zero bichinhos Nada Nada Olha Ixi Fui desafiado Fui desafiado pelo cara certo Vai Vamos ver Eu acho que eu escolhi a maquininha errada Ah é, sempre assim A gente sempre tem esses Dá umas erradas na vida assim Que é É normal A gente tem que ser Nada 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 Molecado Eu tô feliz demais Só eu vou pegar, tio Pode esperar Pode esperar Papai aqui domina Eu vou ganhar os bichinhos dele ainda Mas não pegou nenhum Como é que eu vou ganhar os bichinhos dele? Vai lá Vai lá Quantos faltam? O que que tá acontecendo? Falta doze Falta doze Vai Agora Olha lá O bichinho mexeu sozinho Agora você tem que pegar o patinho, hein? Agora foi Pegou, galera Não, esse agora pegou Tá solta A lança tá solta É, né? A lança tá solta Então vai Tomara que na minha vez A lança esteja apertada Agora você pegou Falei Um Mano, eu só tô chateado com uma coisa, rapaziada Mano, ele já jogou 20 vezes Não pegou um bichinho Daí ele fala Quem pegar mais vai ficar com o bichinho do outro Que bichinho dele? Não pegou nenhum Aí não tem graça, mano Tô chateado Olha lá É a máquina Nada É a máquina Então vai Mano, essa máquina não é possível Porque Paga pra todo mundo É que você tá É que você não tem a manha mesmo, cara Tá tremendo Eu vou mandar a foto, sim Ah, foto Depois Ah, agora pegou Agora você pegou Tô falando A mola pra gente A mola tá assim, ó Tá aparecendo meu pai lá Não, não tá assim não Vai Vai, vamos ver É que você tá escolhendo errado, mano Vai no rosa Nossa O rosa Vamos no rosa O rosa não vai agora Vai Aí, ó Pegou, cara Cara, eu conheço da maquininha Agora você pega o rosa Se você não pegar o rosa agora pra parar Mano, você já viu que você já Agora só falta sete jogadas? Foi cinquenta reais E nenhum bichinho Mano, como é que você fala que daí Quem ganhar pega o do outro? Desse jeito Desse jeito Desse jeito Você já tem que pagar Meus cinquenta reais Eu pensei Eu pensei um cinquenta Tá errado Você colocou fora Olha lá Não vai pegar nunca, gente Não vai pegar nunca Pode colocar aí, Ditor Ó Olha só, cara Desse jeito não vai pegar nada Nada Vai Tá errado Aí Ó, eu tenho que ensinar o cara A pegar um bichinho Ah, não Agora você pega Não, se agora você não pegar Ó Esse bichinho rosa aqui É honra pra você E só falta quatro jogadas Vamos balançar a lance Pra que ela tá Aí Olha só Ele joga tudo errado Ia pegar na cabeça pra cair lá Ah, você aonde? Ó É o rosa, mano É o único seu aí Que você vai conseguir pegar Eu quero ganhar esse rosa aí Pelo menos de você Cara, você vai pegar um pelo menos, né? Pelo menos um Olha lá Pelo menos um, cara Tá soltando, galera Tá soltando essa maquininha Essa maquininha, ela tá do contra Vai Vamos ver Você tem só mais duas jogadas, cara Vou fazer aqui, ó Olha lá, ó Não pega Não deu Paz Como é que pode? Olha lá, ó Passou a criançada ali, ó Andando Não acredito com Vai Última Vamos ver Mano, será que eu não vou ganhar? Nossa, cara Tem mais uma Não Tem mais uma Mano, pega esse rosa pelo menos Não acredito Você não vai pegar um bichinho, cara Rapaz, minha filha vai ficar triste Um bichinho Mais pra direita Mais Aí Pega Pega Se pegar é seu, então Vai ser meu Vai ser meu que eu vou ganhar Meu Deus, cara Você é muito ruim, mano Galera Você é muito ruim Rapaziada, eu tô extremamente decepcionado, mano Por quê? Nós marcamos aqui de 50 reais nesse lado 50 reais no outro Quem pegasse mais O bichinho era do outro O cara não pegou nenhum, mano Como que eu vou perder? O cara não pegou nenhum No mínimo Eu já começando o jogo empatado, mano Eu tenho 50 reais e tá empatado Entendeu? E o que é mais triste? Eu não vou pegar os bichinhos dele É só os meus Mas eu vou pegar um monte Mostrar pra vocês que o pai aqui é bravo, mano Bom, rapaziada Agora é minha vez, ó Aqui, ó 50 mangos Um lá Chama E aqui, ó Lembrando que ele não pegou nenhum, né, cara? Então assim, ó Só te deu prejuízo Só vou começar humilhando ele aqui, ó Vou pegar esse amarelinho aqui já Mais fácil Ah, mas o seu mais fácil você não pegou? A máquina tava ruim Olha lá, já veio o primeiro Hum, agora ficou fácil Ó, se eu gastar Ah, é duro que eu vou ter Eu não vou ter nem graça isso aqui Não vai dar nem graça Vem Pronto Pode trazer o primeiro pra mim? Não pegou Não pegou Putz Tô jogando na desplicência, eu acho, hein Tá muito fácil Tá muito fácil Galera, vamos ficar aqui secando, né? Não, mas eu vou pegar Daquele jeito Olha lá, ó E agora? Peguei ou não? Não Peguei Não Agora vai pegar Agora eu vou pegar Aí não vai Não? Não Ainda bem que você não sabe de nada, Diogo Eu falei que não vai Oi, mocinha Tudo bem? Agora vai Pronto, pode trazer Ai, 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 ai Agora vai Vem aqui, maquininha Eu quero logo essa amarela aqui Vai, me dá logo Já foi quantas tentativas? Só não amarela Ah, pouquíssimo Não, mas beleza Olha lá, ó Olha lá, galera Fiquei chateado agora Olha lá, ó Esse aqui agora eu peguei, cara Não tem como ter errado ele Mano, fala você É a máquina? Mas não foi nem 10 jogadas ainda Ó, agora, ó 10 Foi 10 Não Sei lá, 15 Tem 30 ali 30 vezes 2 15, 15 Peguei agora? Agora pegou Peguei nada Agora me fala Mudou? É a maquininha? Não, é Ou é o jogador? É o jogador É o jogador Fechou Mas eu vou pegar Agora eu levantei o outro também Xalou que, mano Será que eu não vou pegar nenhum também? Vou Claro que eu vou Vem, traz pro pai É, galera Tá chegando a um pedaço É, o negócio aqui tá zoado, hein, mano Mas não é a maquininha não É o jogador Agora eu peguei, né? Gente, o que eu vou fazer aqui? Vou mudar Tô indo falando mesmo Vou pegar aqui, ó Não deu Aí só tem dois bichos Que dá pra tentar O verde ali do cantinho Aquele E esse Você não contava, né? Agora Caiu Soltou ele, né? Soltou o bicho Soltou a pera Pegou Mano, hoje Vou falar pra vocês Gente Tem dia que não é de noite, né? Ah, não Se eu tenho que pegar agora Cara, ele rodopia, rodopia Fica ruim de novo o bichinho Galera, é o seguinte Mano, faltar seis Sim Será que a gente vai empatar? Eu acho Tá chegando Já tá Já dá pra dormir Ficar preocupado Tá Tá, agora não Tá muito fácil, galera Ah, é Aquele rosto Eu queria mudar pra aquele lado aí, ó Eu queria mudar aí Peguei Ah, pegou Não tem jeito Pegou Pode virar lá Que tá acabando a chance Não é possível Falta três jogadas Três jogadas Mano, gastei cinquenta reais Não peguei nada Nunca aconteceu isso na minha vida Agora peguei O cara O cara da maquininha Deu uma Mano, agora falta três Vem, Rosa Desnilo Na quina Rapaz Tô na quina Vem Mano, vamos pagar um bichinho pra mim aí Agora peguei É, tá chegando uma Tá chegando É a última jogada E tá virando pro empate Pelo menos dos cinquenta reais E é Você não contava com esse bichinho aqui, né? Não Não Putz, mano Vou falar a verdade Tô frustrado Gastei cinquenta reais à toa Bora pro outro lado agora Vai ter mais cinquenta, mano Bom, rapaziada Começamos do zero de novo, viu? Hã? Você vai começar ou quer que eu comece? Não, você começa Eu já tô cansado de ter jogado a outra Pode começar Ó, a gente tava do lado de lá Ele lá Veio pro lado de cá Eu ali vou vir pro lado de cá Mais cinquenta reais E vamos ver o que que vai dar Bom, pôs o cinquentão dele Olha lá os créditos ali, ó Aqui, ó Cinquenta Toma Vai Vou trazer a abelhinha A abelhinha aqui, ó Vamos ver Tá na mão Tá na mão Tá na mão Tá na mão Não tá mais na mão Mas ela vai vir Vai Ela vai vir Vamos ver Agora pegou Pegou, pegou, pegou Soltou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Soltou Gente É nela Eu não tenho nenhuma abelhinha ainda na coleção Vamos ver Pega a abelhinha Porque daí eu pego ela de você Eu vou ganhar Quer ver? Não Pegou Galera, ela tá pesada Mas é o seguinte Eu vou mexer nesse ursinho aqui Vou mudar a tática Vai Vou mexer no azul Pra ver se dá Vou pegar Agora o azul, você vai pegar Comecei a escolher o bichinho mais feio que tem no jogo Mas é bichinho, né? É, é bichinho É quantidade, né? É quantidade Então vai Eu acho que pegou Pegou Me dediquei pra até... Pegou Não Pegou Galera Ninguém Agora é só Vai 100% aqui, ó Não Pegou O cachorrinho Será Gente do céu Já joguei 12 Não É... Ixi, Maria Já Já jogou 6 jogadas E ele vai voltar na abelhinha Porque é a abelhinha mais bonitinha que tem Não deu Agora vai Vai Agora vai Vamos ver Agora pegou Ah Rapaz Já foi 10 jogadas Desistido os feios Vou nesse aqui da cabeça Porque de repente Eu mexo ele, ó Ó lá, ó Ó Vem, vem Nem mexeu Nem mexeu, mano Vamos ver Pegou Pegou Soltou H Eu vou ter que usar um imã na garra Vou ter que usar um imã na garra Como que coloca? Aqui, ó Chega no outro canto aqui Ó, gente Isso é proibido, hein Coloco Agarrou Coloca o imã Toff É a mesma coisa de você puxar a marca Não dá Não consegue É muito longe Faz então o que eu quero ver Vou comprar o imã Não tem jeito Fica muito longe O vidro não vai deixar, ó Não vai pegar Não vai pegar Essa não pegou Porque atrapalhou lá, ó Ai, meu Deus do céu Aí, eu vou falar Vou mudar a tática Não vou pegar o bichinho Olha lá, não vai pegar Não vou pegar E pensando que agora só falta oito Ih, não pegou Foi no meio Era uma vez Rapaziada Não vai ter jeito Falta oito Lembrando que o importante é a competição É, mas eu quero ganhar Competir o caramba Eu quero ganhar Uhul Gente, a gente tá fazendo tudo Certinho Ó, a maquininha do shopping aqui, ó Tá de parabéns, viu É, vai ficar rico Já tá Olha lá Mas também olha lá o que ele faz, ó Ah, rapaziada Rapaz, não vai Olha, se eu falar pra vocês agora Que falta cinco jogadinhas Essa maquininha, ela já foi do lado Cinco jogadas Caiu Tá abrindo Agora tem quatro Bora Falta só quatro Vai É, galera Vou decepcionar vocês dessa vez, viu Dessa vez vou decepcionar Eu não vou decepcionar Eu vou pegar Não, mas eu tô decepcionando Eu tô triste já Ó, agora falta Duas jogadas Não, três, né Essa e mais duas Ó Vamos ver Pegou Pegou Pega um pelo menos Pega um, cara Pelo menos um, cara Vai, agora falta duas jogadas, mano Dá pra comprar quantos bichinhos? Um monte Um monte Aí ele jogou Olha lá, tentou em um Quase pegou o outro É a última É a última É a última Então a tática aqui vai ser diferente Que tática É, mas que tática é Eu vou deixar ela zerar Os 21 segundos aqui A hora que chegar no 10 Eu vou apertar Deixa eu ver Não sei Eu acho que é a máquina, né Mas é isso Eu acho que é a máquina Doze, onze, dez Não pegou Já era Galera Não foi dessa vez Gastei cem reais Cem pila Mas tá bom Agora eu vou torcer pra ele pegar É, eu vou pegar Porque quem ganha Paga Paga o quê? Não vai tomar o quê? Não, quem ganha não paga nada Quem perde que paga É Eu joguei esse Quem ganha ganhou Quem perde paga Agora eu vou pegar Vou escolher aqui Eu acho que vou pegar umas quatro aqui Um mínimo Olha, não promete Tá vendo? Uns quatro no mínimo Estão prontos Lá no Quero Que Rir Meu outro 50 Aqui Sem chance de eu não pegar Nenhum bichinho aqui, viu? Ah não A máquina não tá funcionando Ah mentira Que ela não tá funcionando Tá desligada Mentira Essa que não tá funcionando Então eu vou na do lado Né? Isso tá vendo que eu tô sendo honesta Eu podia ir na sua lá É Podia Mas não vou Ó Aqui ó A máquina não quer os 50 reais, gente Não quer Tá cheio Nem essa Nem essa Ó Pra mim na sua Eu vou na do outro lado lá Vai lá quero Não Não vou estragar o seu jogo Vou lá Pega a abelinha Deixa eu pegar aqui ó Eu vou nessa aqui ó Ninguém jogou Então eu vou nessa Beleza? Ó Ó Nenhuma máquina quer Ah bom Ah essa já chupou Já perdi Já pegou logo Bom lá vou eu Vou começar aqui ó Nesse roxinho Vai pode trazer já um pra mim Já levantei Agora eu vou pegar de dois Então tá bom Ó Dois Aqui ó Dois Traz Ah não Olha Olha Eu vou pegar Agora eu vou pegar Vou de dois de novo ó Vem Quem tudo quer nada tem Então vamos em um só mesmo É Pegou Ela nem fechou a garra Ela grudou no sapo Nem fechou Mas agora eu vou pegar mano Aí agora peguei Agora pegou Nossa mano Já gastei um monte aqui Vou no Sonic Vamos mudando Nossa Peguei o Sonic Mano a garra não tá nem fechando Gente eu falei pra você Que o problema é na máquina A garra não tá nem fechando Ela tá parando aberta Não tem como gastar Duzentos reais E não pegar nenhuma Olha lá A garra não tá fechando Balança ele Balança Pra dar um choque Cara Falta sete jogadas Não é possível Que eu não vou pegar um bichinho É Não tem cabimento Tá ficando constrangedor Nossa Nós somos humilhados aqui hoje Eu tô errando ainda É o Tô pegando o sapo Ao invés do povo Deixa eu respirar Esse narigão desse tamanho Que era fácil Não Faltam a Eu tenho cinco jogadas Mano Cara Pelo menos esse polvinho vermelho Eu tenho que pegar Não É galera Não tá Não tá Não tá fácil Última tentativa Virou Buscou Pegou Pegou Na última Apaziada Estou extremamente frustrado Extremamente Porque eu sempre pego Essa aqui não deu certo Nós tentamos ali Tentamos aqui Não deu certo A garra não quer pegar Mano De verdade Duzentos reais Duzentos reais nós gastamos Não é erro nosso A gente brinca aqui direto A garra aqui Ela não tá nem fechando Ela para aberta Então acho que dessa vez Lesaram a gente na maquininha Porque é o dono da maquininha Que eu nunca mais Vim nessa aqui Do shopping Catuaí Nunca mais É incrível Vim aqui Não pegar nenhum bichinho Nem eu Nem ele Então erro não é nós É a marca É a marca Então não deu certo Vamos tentar De antemão Já agradeço Mano Obrigado Ó Estamos juntos Não deu certo né mano Não deu certo Dessa vez Mas é o seguinte Eu vim pela disputa Eu também Eu sou um cara muito Muito extremamente competitivo Eu pego muito ursinho Muito Essa máquina Nos Surrupiou Vamos marcar outro lugar Outro desafio Eu tenho outro lugar Pra nós ir Então bora Vamos marcar Outro lugar E a gente garante Que nós vai pegar No mínimo Dez ursinhos No mínimo No mínimo No mínimo Então bora Valeu desafio Obrigado Você tem aceito Meu convite Galera É isso aí Bom rapaziada Então é isso Não deu A gente vai achar Um outro lugar Porque aqui realmente A maquininha Não tá querendo Mesmo pagar Não tá querendo A gente tentou muito Fica pra uma próxima Valeu Se você gostou Deixa o like Se quiser um curte muito Compartilhe Valeu É nóis Grande abraço Fui